O tenente-coronel do 37º Batalhão de Polícia Militar de Araxá, Ademir Fagundes, e o delegado regional da Polícia Civil de Araxá, Walter André, conversaram com jornalistas. Ambos afirmaram que o trabalho, em conjunto, tem feito a criminalidade diminuir na terra de Dona Beija. Nós temos Ministério Público e Judiciário muito atuante nos 12 municípios, que nos apoiam muito, então eu pontuo isso, que o trabalho é a várias mãos. Da nossa comunidade, através das nossas redes protetivas, a participação da comunidade, nos trazendo informação, nos cobrando naturalmente, todo esse contexto contribui para que a gente chegue ao final de sete anos de redução. A união aqui na cidade de Araxá, a Polícia Militar e Polícia Civil, ela é praticamente indissolúvel. Apesar de vocês perceberem na farda da Polícia Militar ou na roupa da Polícia Civil, aqui é praticamente um órgão de segurança só trabalhando diuturnamente para que esses crimes não ocorram e, se ocorrerem, ter um efetivo, um resultado rápido para a sociedade. Durante a coletiva de imprensa, também foram apresentados dados referentes aos registros durante o dia de votação nas cidades da região de Araxá. Nós tivemos, no total, 27 registros em 12 municípios, então a gente pontua que foi realmente muito tranquilo. Se você verificar as naturezas ali, principalmente a propaganda irregular, então nada tão grave, eleições que caracterizaram a nossa região, em que pese haver o acerramento dos ânimos, quando se fala da eleição municipal, mas, mesmo assim, imperou a tranquilidade e a segurança. O tenente-coronel Ademir Fagundes destacou ainda a Operação Nova Legião, que está sendo realizada pelos soldados recém-formados pela Polícia Militar. Recebemos, com a formatura do último curso de formação de soldados, nós recebemos os militares que vão servir no 37º Batalhão, não só em Araxá, mas Araxá, dessa vez, nós recebemos um efetivo maior. Vamos receber mais alguns militares, agora no dia 9, porque, com a formatura, mais militares já formados também pedem transferência. Então, nós devemos receber mais um pouco de efetivo na unidade e a ideia desse reforço de efetivo é atacar as diversas frentes e, principalmente, fortalecer a Companhia Tático Móvel de Araxá. Ela é do 37º Batalhão. Então, ela é sediada em Araxá, mas ela tem responsabilidade territorial como o Batalhão nos 12 municípios. Ela vai apoiar no recobrimento, levando mais segurança aos 12 municípios.